Música Boa noite. Boa noite. O espaço infantil da Feira do Livro neste ano diminuiu, mas o entusiasmo da garotada não. A cada encontro com os autores favoritos, o gosto pela leitura só aumenta. Por dia, no autor do palco, cerca de 400 alunos de primeira a quarta série do Ensino Fundamental podem conversar com o escritor da obra que leram na escola. Estes estudantes conseguiram dar um abraço e pegar um autógrafo do Dilan Camargo. Em Brulho de Getúlio é um dos livros bastante comentado entre eles. As poesias são bem legais. A gente fez um trabalho com elas. A gente criou poesias em dupla e botamos num cartaz. Ele tem a consciência que ele está fazendo trabalho para as crianças. Deu poesias legais. O projeto acontece todos os dias durante a Feira do Livro. Para o autor, o momento do encontro com o leitor também é especial. A gente escreve um ato solitário. Agora, o encontro com o leitor é quando aquilo que tu escreveste se torna uma realidade social. As crianças leram, as crianças imaginaram e elas vêm para conversar contigo com as suas perguntas, as suas curiosidades e, principalmente, uma leitura conjunta, uma vibração junta do autor com o leitor. A programação na área infantil e juvenil conta com várias atrações. Temos uma bebeteca, que é uma biblioteca para bebês. A biblioteca Moaciris Clear, onde ocorrem também várias atividades e oferecemos ao público um acervo de mais de mil livros de referência em literatura infantil e juvenil. Na área infantil e juvenil, existem dez bancas com obras variadas. Apenas nesta aqui, é possível encontrar mais de 3 mil títulos voltados para pré-leitores e leitores. Gabriel tem cinco anos. Veio com a avó Vera escolher um livro, mesmo não sabendo ler. O livro era da minha cor preferida. E na minha casa, eu tenho um monte de livros que tem uma estante para guardar. Daí, eu procuro um livro que está faltando. Cláudio, de apenas 8 anos, já é um veterano na feira do livro. Ele escolheu a obra A Menina do Cabelo Roxo e o Príncipezinho, de Leia Cassol. Ele conta que, com os livros da autora, solta a imaginação. Gosto bastante de ler, né? E daí, todos os anos, eu trago um, dois livros. Fico imaginando tudo. E nós vamos a um contato com a repórter Josélia Bortoli, que está na Praça da Alfândega, acompanhando a movimentação da Feira do Livro. Boa noite, Josélia. Boa noite, Vinícius. Boa noite a você que nos acompanha. Nós estamos em frente à casa da TVE e FM Cultura, em uma parceria com o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social do Rio Grande do Sul. E, ao meu lado, o jornalista, autor de dez reportagens, três crônicas e dois romances, Ayrton Ortiz. O senhor lança aqui Atenas. Por que esse tema? Esse livro faz parte de uma coleção sobre as cidades que eu estou escrevendo. O primeiro foi sobre a cidade de Havana, o segundo sobre Jerusalém e o terceiro sobre a capital da Grécia. São 43 crônicas procurando trazer para o brasileiro o que a cidade tem de mais típico, de mais específico, do que faz com que Atenas seja uma das cidades mais interessantes do mundo. O que significa para o autor estar participando da Feira do Livro? É o momento mais nobre da literatura no Rio Grande do Sul, tanto para o autor como para o leitor. Então, é muito importante para a gente participar da feira. E é também uma ótima oportunidade para termos contato com o nosso leitor, conversar com ele, ver o que ele acha dos livros que a gente escreve, se eles gostam, se não gostam. Então, essa aproximação do autor com o leitor que acontece aqui na feira, especialmente no meu caso, que gosto muito da feira, vem quase que todos os dias aqui, não é? Então, isso é muito importante para a gente. Muito obrigada. E lembrando que na quinta-feira, o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social do Rio Grande do Sul realiza um debate que tem como tema o combate à violência contra a mulher. A TVE também vai transmitir ao vivo o programa Cidadania e o Estação Cultura, Cultura na Mesa, aliás, desculpem, e a FM Cultura, o programa Cultura na Mesa. Lívia? Obrigada, Juscelia. E além da literatura, das sessões de autógrafos e dos espaços culturais, a Feira do Livro também abre lugar para serviços essenciais. O Tribunal Regional Federal montou um estande em plena Praça da Alfândega para esclarecer as dúvidas dos cidadãos. Entre hoje e amanhã, o TRF apresenta ao público a forma mais rápida para se resolver um conflito judicial, a conciliação. A grande vantagem da conciliação, e isso tem que ser bem divulgado, porque grande parcela da população que hoje tem processos tramitando na Justiça não tem essa consciência, é a possibilidade de abreviar em muitos anos aquele processo. As audiências realizadas ali mesmo, na Feira do Livro, são na grande maioria de ações previdenciárias. Um representante do INSS e os beneficiários se reúnem para buscar a solução do processo. O carro-chefe em estatística de realização de conciliações é o previdenciário. A gente traz o processo que está em andamento, às vezes, há anos, e em poucos minutos a gente consegue dar fim nesse processo, chegando a um acordo bom para ambas as partes. Quem passar pelo estande do Tribunal Regional Federal vai poder tirar dúvidas ou ainda, se tiver uma ação na Justiça Federal, poderá manifestar a vontade de conciliação. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone do Tribunal Regional Federal, 323-3814. O prefixo é o 51. Veja a seguir. Estudantes formam rede de solidariedade e fazem campanha para ajudar mães e filhos que estão no presídio feminino Madre Pelletier. E aí E aí E aí